Convidei Jesus Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta, corri atender Era um mendigo, estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando eu abri e vi uma criança Toda maltrapilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso Quando num sorriso ela me agradeceu Muito obrigado Que Deus lhe abençoe Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade Que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango Eu lhe disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor E fiz um frango inteiro Mas vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizer aos pobres e pequenos Sou fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizer aos pobres e pequenos Sou fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração E que traz o amor em seu coração Obrigado.